O console portátil X18S agora tá ganhando uma versão Black. E não é só a cor que muda, ele também vai ter R3, L3, ou seja, analógicos, clicáveis. A qualidade dos botões vai melhorar, e quem sabe eles não poderiam dar uma melhorada na tela. Isso faria dele um console bem perto do perfeito. Hoje, a gente vai falar sobre o X18S Black. Se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Alguns dias atrás, a Polkiri postou na aba a comunidade do canal deles essas imagens. O que primeiro dava a entender que era só uma nova cor pro console, que já seria legal. Eu achei bem mais bonito o preto do que nessa cor que ele vem. E nesse post que eles fizeram, o Lucas Mega Striker, membro excelentíssimo da nossa comunidade, fez alguns pedidos. Ele gostaria de L3, R3, gostaria de botões de ombro com menos viagem, pediu uma mudança aqui nos ângulos da tela. Eu gosto bastante dessa posição e dessa posição. Eu teria uma terceira posição, que ele fica totalmente reto. E uma melhor membrana pro D-Pad. Porque quem acompanha aqui o canal sabe, esse X18S ele é modificado. Eu coloquei analógicos de IPS Vita, membrana de um console da Ambernic, chamado RG350P. Subi um pouquinho esses botões, porque eles estavam muito baixos. E inverti essa plaquinha aqui de baixo. Porque eu não gosto muito do logo da Polkiri, eu achei que o espelho assim ficou mais bonito. E essa alteração da placa eu vou fazer de novo no X18S Black. Porque olhando aqui as imagens dele, ele tem o mesmo loginho no mesmo lugar. Isso eu vou querer inverter. Mas se eles terem se preocupado em melhorar os botões, é uma ótima notícia. Porque o hardware é muito bom. Por menos de R$800,00 em muitos casos. Esse é o console mais potente que você pode conseguir. Ele é consideravelmente mais potente que o Retroid Pocket 2+, por uma diferença de preço bem pequena. Os dois tem Wi-Fi 5 GHz. Os dois tem saída HDMI. Os dois conseguem rodar GameCube. É uma coisa de Playstation 2. Mas esse daqui roda muito mais. Aqui no X18S, graças ao Lucas Mega Striker, a gente já conseguiu rodar Mario Kart Wii quase que perfeitamente aqui dentro. Sem contar os jogos 2D de Switch que a gente já conseguiu rodar bastante bem. Pro preço dele, é o mais poderoso que você pode encontrar agora. E a Polkiri lançar um preto melhorado, provavelmente num preço similar ou no mesmo preço. É o tipo de console pra você cair de cabeça. Porque vem coisa boa por aí. O hardware desse é muito mais potente do que do RG552 da Umbernic. Até o momento, a Umbernic não lançou nenhum console tão potente. E depois dele, eu só recomendaria o Odin. No meio do caminho tem o GPD XP, mas o GPD XP é um pouquinho mais forte que o X18S e um pouquinho mais barato que o Odin. Então se você quer um Odin e não tem dinheiro pra ele, pode ser que o X18S Black venha aí pra te salvar. E não só o X18S Black tá pra ser lançado, como também o X28 da Polkiri. Que é um console que tá absolutamente copiando o Odin. Então essa é uma outra opção pra você que talvez queira o Odin, mas tem dificuldade de conseguir ele aqui no Brasil. Porque é toda uma jornada pra conseguir esse console. Vou deixar um vídeo pra isso aqui embaixo, caso você não tenha visto. Então pra todos vocês, fãs da Polkiri, esses lançamentos devem vir muito, muito em breve. Tanto o Polkiri X28, quanto o Polkiri X18S Black. Que pode muito bem ter algum outro nome também, a gente não tem essa confirmação. Me conta aqui nos comentários se você tá esperando algum desses dois consoles. Se você percebeu alguma coisa nessas imagens. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.